Todo o povo no mundo tem a necessidade de criar uma essência mitológica para falar sobre a sua origem, porque as civilizações só avançam a partir do momento que elas sabem de onde vêm e para elas saberem para onde vão. Não existe uma civilização no mundo que vai avançar e não sabe onde ela se originou. Isso não é civilização, isso é escravidão. Então, a ideia de Deus dentro da civilização é uma ideia muito centralizadora, porque é o ponto número um da agregação, uma vez que a espiritualidade é o ponto conorgador número um, depois vem a língua, depois vem a aventura e depois nos temos a civilização. Mas dentro da civilização, o centro disso aí é Deus. Portado, claro. Ou seja, a forma que tu comunicas, o que diz respeito a essa presença divina, é a tua primeira fonte. Quando esta fonte é derrubada, como foi a nossa, não é? Estamos na situação que estamos hoje. Queremos ser o primeiro cristão, católico, o sétimo dia, o quinto dia, oito dia, Jeová. Tudo menos aquilo que nos anos passados usavam de uma forma natural para entender o ser divino. E a atenção, o ser divino é o cosmo. O cosmo somos nós, fazemos todos os papos do cosmo. Fazemos todos os papos. Nós somos do cosmo. Tudo o que está lá em cima existe dentro de nós. Tudo. Vamos falar como é feito, tem mais uma semelhança. Nós estamos a falar de nós, do cosmo. O que está lá em cima está dentro do cosmo. Se vocês olharem... Se vocês olharem para essa árvore, olhem para a árvore. Ela tem o seu tronco, depois tem as suas extensões. Se tu tiras uma parte do corpo do ser humano e pões debaixo do microscópio, o desenho das nossas veias é igual a isso. Igualzinho. Mesmo as folhas também. Mesmo as folhas. Eles afastam da mesma forma. Então, nós somos um projeto que começa lá em cima e se expande. Tudo a nossa volta nos representa. Agora, falando mais rapidamente sobre aquilo que é a ordem cósmica, nós temos que entender que tudo o que nós fazemos aqui em baixo, tudo reflete lá em cima. Ou seja, cria as energias negativas. Essas energias negativas são as energias do caos, as energias antagônicas, porque quando estão em maior quantidade, elas não permitem a evolução da sociedade, nem o progresso humano, nem a evolução das espécies. Então, se vocês olharem nos dias de hoje, nós vivemos aquilo que é a civilização do apocalipse, civilização dos grãos é a civilização do apocalipse. Não há nhoca, como costuma-se dizer, nem boi nhoca. É a civilização do apocalipse. O branco, desde que está no comando da civilização, o branco só destrói. O branco está matando, o renoceronte do branco africano acabou. O não sei o que acabou. O mar X está cheio de derrame de petróleo, fazem pesca de arrasto, porque eles vivem de depredação. No filme do Matrix, o agente Smith, quando estava a falar, ele fala de uma regulação, porque ele disse que vocês humanos são tipos de gafanhão, que vocês são como um vírus e nós somos a cura. Mas, infelizmente, ele não estava a falar de dois africanos, ele estava a falar de um homem branco. É preciso pensar de codificar essa brincadeira. E outro ponto, o branco diz que o ser humano está no topo da cadeia alimentar. É mentira, quem está no topo da cadeia alimentar é o branco, porque o branco é o predador, ele mata tudo o que está baixo. Nós não podemos estar no topo da cadeia alimentar, nem na posição de predadores, porque nós temos comunhão com a natureza. Eu falei isso naquela hora, quem não estava com a natureza? Sim, sim. A natureza é nosso aliado, não é nosso inimigo. E vai coexistir, não é... Com a natureza é nosso aliado.